Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, hoje eu quero falar de duas moedas da primeira família do real. Essa é um dia, aço inoxidável, 5 centavos, 25 centavos, que pode chegar a um valor de, as duas juntas, um valor de 3.500 reais, valor catalogado, valor de catálogo. Então, 5 centavos e 25 centavos, se você tem essas moedas, eu já vou dar essa dica para vocês aí. Mas antes, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, já clica no sininho para que vocês não percam aí atualizações de cédulas e moedas que o canal traz todos os dias. Muitas dicas, tem sorteio no canal, então você está convidado a se inscrever no canal para adquirir conhecimento e dicas, né? E também participar aí de sorteios aí, que o canal sempre está fazendo aí. Dinheiro, logo a gente vai sortear catálogos, moedas. Ok, pessoal? E deixa um like aí, que isso ajuda muito o canal. Duas moedas que, somando, daria um valor de 3.500 reais. Moedas de 25 centavos, 5 centavos, né? Tem alguma coisa especial, né? Assim, tem. Para valer esse valor, tem que ter. Então, primeiro eu quero falar da moeda de 5 centavos. Bom, pessoal, 5 centavos para valer... Essa moeda aqui vai valer 1.500. Deixa eu ver. 1.500 reais essa moeda. Olhando assim, normal. Mas, quem conhece, já viu aí a anomalia da moeda, né? Então, essa moeda de 5 centavos para valer 1.500, vou falar rápido. A sinoxidável, a tiragem dela, pessoal, essa aqui é 94, aqui vale 1.500 reais, é 1996. Teve uma tiragem de 111 milhões. Valor de catálogo, já vou mostrar aqui para vocês agora. Olha aqui. Quem não conhece a famosa moeda, cunho trocado, é um verso de 5 centavos, com um verso de 1 centavo. A minha, essa minha é 94. O catálogo simplesmente derrubou essa moeda. Essa moeda vale 600 reais. Colocou 200, vou comprar dele. Vou comprar do autor aqui, do catálogo. Pô, 200 reais, 1994. Eu paguei na minha, na época, 350. Ok, derrubou. Mas, a 1996, ele já arrancou o valor lá em cima. Ó, 1.500 reais, que é o valor da moeda, merecidamente. 1996, com 5 centavos, com um cunho de... Deixa eu pegar um... Com um cunho de 1 centavo. A minha é 1994. Ó, com um cunho de 1 centavo. Olha como que fica a borda da moeda. Então, se você tem uma moeda, 1996, com um cunho de 1, Um, com um verso de 1 centavo, ela vale 1.500 reais aí. Esse valor pode ser negociado por mais ou por menos, né? E a 1994, 200 reais. Eu vou ver se eu entro em contato com ele para comprar essas moedas. Eu vou comprar umas 5 já. Porque 200 reais é muito pouco. Não concordo com esse valor. Por isso que a gente sempre fala que o catálogo é uma referência, né? Bom, essa vale 1.500, se fosse 1.996, 5 centavos. Agora, de 25 centavos... Deixa eu ver aqui. 25 centavos que vale este valor. Deixa eu ver se eu coloquei na... Aqui na... Nem estava na página, né? Vamos ver aqui. Ah, está aqui. Tem uma tesourinha aqui. Pessoal, aqui também é a cunho trocado. Eu juntei as duas moedas aí para falar para vocês que a moeda da primeira família do real também tem muito valor. 25 centavos com o cunho, ou seja, é um verso de 50 centavos. Não aparece a data. Vale 2.000. 2.500. Dá um total de 3,5. Seria mais ou menos assim a moeda. Eu fiz uma simulação aqui, ó. O normal da moeda, pessoal, ó. De 25 centavos é até a efinge, ó. Aqui a efinge até é bonita. Mas se ela é cunho trocado, teria que vir assim, ó. Ah, peguei a moeda lá no comércio e tem essa efinge. Vale 2.000. Efinge de 50 centavos. 2.000 reais aqui, ó. Valor de cartão. Sem data. Cunho trocado. Um verso de 50 centavos. Não aparece a data, porque a data nessa moeda vem na efinge, né, ó. Então, no caso, seria esta moeda que foi simulada com uma de 50 centavos. Simulei. O que é simuloso? Simular é uma coisa que não é verdadeira, né? E tem gente que não entende isso, hein? Isso que é legal. Bom, pessoal, então tá aí, ó. Tá aí, ó. 25 centavos. É isso aí. Ok, então, pessoal. Então tá aí. Se você tem uma moeda de 5 centavos... Deixa eu ver, eu coloquei. Estou meio perdido hoje. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Moeda de 25 centavos e 5 centavos são moedas valiosas. Ou seja, moeda mula, né? Ou cabecinha. Se você tem elas... Se você tem elas... Pessoal, a tendência das moedas é aumentar. Mesmo que o catálogo... Tem catálogo que derruba a moeda mesmo. Ele derruba, mas os outros continuam com os valores. Como base, né? Como também o início de negociação. Então não deve levar o pé da letra aí. Os valores de catálogo. Ah, mas se for alto. Mesma coisa. Às vezes, no comércio, na prática, o colecionador pode fazer até menos a moeda. Isso vai depender aí do dono da moeda, né? Eles têm uma base de catálogo. É igual o carro. O carro que dá um valor lá no comércio. Uma pessoa pode vender por outro valor. Vai depender do estado da moeda, né? Ou o estado do carro. Então tá aí, pessoal. Muito obrigado pela visita. E tenha um bom dia. E até os próximos vídeos. Valeu!